Aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Mike e seu amigo Peck, diversão é aqui, Chumilebs! Hoje não vai jantar na Chumilebs, hein pessoal? Bom Mike, baseado então nessa lista de compras, eu acho que a gente pode comprar tudo, dar um bom jantar pros youtubers, e eu acho que todo mundo vai gostar de tudo, moço. Eu também, moço, mas tá faltando ingredientes, então vamos lá comprar? Vamos lá então. Galera, o que vai acontecer hoje no episódio de Chumilebs? Seguinte, eu e o Mike decidimos dar uma festa nesse final de semana, pra, enfim, não ter uma comemoração específica, simplesmente é pra ser um jantar legal, né moço? É pra reencontrar os amigos, conversar, jogar conversa fora, só pra divertir, né? Exatamente, a gente chamou vários e vários youtubers, galera, e a gente vai dar um jantar bem legal. E a gente tá com aqui, ó, a lista de compras, e a gente precisa então ir no mercado, comprar comida, fazer o jantar, e esperar os youtubers chegarem pra ter uma festa bem legal na Chumilebs, né moço? Rapaz, eu quero causar uma boa impressão, então eu vou dar meu máximo pra cozinhar, vou preparar uns pratos bem legais, galera, eu vou gostar bastante. Eu também acho que vai ficar bem legal, galera. Lembrando também que vocês podem aí chutar qual youtuber que vocês acham que vai ser convidado aqui pra esse jantar, né moço? Sim, galera, então o portal está tudo pronto, moço, as coordenadas estão no mercado, enfim, vamos lá? Vamos lá, Mike, faz a contagem que a gente já pula lá, já faz a compra. 3, 2, 1, e vai! Bora! Aí, Mike, chegamos, boa, vamos correr então com outro tempo, moço, daqui a pouco os convidados vão chegar, Mike, a gente tem que tá com tudo pronto, ok? Ok, moço, vamos tentar fazer algo bem especial pra galera gostar, tá? Tá, ok, beleza, chegamos aqui no mercado, Mike, vamos abrir então a lista de compras. Bom, pra gente fazer então o frangão, a gente vai precisar de 3 alhos, 1 frango, 1 espremedor e 1 azeitona. Lembrando que esse espremedor e essa azeitona a gente precisa deles pra poder formar um tipo de óleo diferente, deu pra fritar o frango nesse óleo, um óleo de azeite. Sim, vai ficar bem gostoso, galera, esse frangão aí, ó, rapaz, minha avó que me ensinou isso, é o melhor frango de todos. Onde a gente pode comprar então as coisas, Mike? Onde a gente pode comprar pra aí? Será que esse cara, opa, beleza, moço, tudo bem? Mike, ele vende o frango aqui já, hein? E ele também vende, olha aqui, o alho. Rapaz, quantos alho a gente precisa mesmo? Deixa eu olhar aqui. É, são 3 alhos, né? 3 alhos. 3 alhos, ok, 1 frango e a gente vai precisar também do que? O espremedor, não é? A gente vai precisar o espremedor, que no caso é o juicer. Ok, vou pegar aqui o espremedor também, beleza, obrigado, moço. Agora a gente só precisa encontrar também, Mike, a azeitona. Vamos eliminar em vez de pegar, tipo, de forma aleatória. Vamos eliminar 1 por 1, né? É, mais fácil, né? Olha aqui, tem um frizz onde eles guardam as carnes, legal, hein? Legal o supermercado aqui, hein? Ele é um supermercado bem aconchegante, né, moço? Tipo aquele supermercado bonitinho, sabe, não é gigantesco, tipo aqueles enormes, mas ele é bonitinho, né? Ele tem tudo que a gente precisa, enfim, por que esse cara aqui vende? Ah, moço, ah, ele vende, não, a medida de cortar, não, carne, não, feijão, arroz, não. Ele vende arroz e feijão. Bom, é um dos itens da lista, Mike, lá do arroz e feijão. Enfim, vamos ver? Ah, vamos ver, falta azeitona ainda pra fazer. Né, então eu vou pegar um arroz, eu vou pegar um feijão aqui. Nossa, tu vai gastar bastante dinheiro, hein, galera? Ok, por enquanto é isso que a gente pode pegar aqui, deixa eu ver. Vamos ver esse cara aqui. Opa, moço, o que você vende? Mike... Rapaz. Nada ainda do... Nada ainda que a gente precisa, né? Deixa eu ver o que esse cara aqui vende. Aqui, azeitona! Aonde? Aqui, ó. Como você tá? Aqui atrás, na parte de trás, ó. Vamos tentar, moço, me perdi de você no mercado, parecendo eu. Aqui, encontrei você. E quem achou, rapaz? Eu sempre me perco no mercado, hein? Também, eu perdi toda hora, hein? Vamos ver aqui, beleza, boa. Aqui, ó, cinco centavos, as melhores frutas. Eu não sabia que azeitona era uma fruta, é uma fruta, será? Sim, vem da árvore, do pé de oliva. É, aqui, ó, pêssego, ameixa, toranja, mamão, laranja, abacate, enfim. A gente precisa de azeite de oliva, né? De oliva, né? Eu vou comprar uma laranja que eu tô com fome. Ok, compro uma laranja, então. Bom, eu já peguei, então, a oliva aqui, que em inglês significa azeite de oliva. Por isso, é a gente de oliva ou a gente de oliva? Oliva. Ou, eu falo errado, minha venda inteira, hein? Você fala oliva? Ou, eu falo oliva, a mulher do Popeye. Enfim, vamos ver o que esse cara vende aqui também. É, mas o primeiro item, o frangão, foi eliminado, né? É, deixa eu ver. Ah, pegando a azeitona, foi eliminado. Boa, agora a gente já pode passar pra arroz e feijão. Que é arroz, feijão, já pegamos, carne de porco e cebola. Esse cara sabe que ele vende cebola? Porque ele vende aqui a promoção, alface é apenas... Olha, Mike, 2,99 quilos, moço. Rapaz, isso aqui tá barato, tá caro. Eu não entendo esse negócio de verdura. Olha aqui. Unha. Então, vamos ver o que esse cara vende. Prefiro maçã. Ó, moço, acho que alface a gente vai precisar mais na salada, né? Então, vamos pegar de alface pra... Caraca, tá caro, hein? Ó, Mike, tá errado isso aqui, tá? Esses são os tomates e alfaces mais frescos do Mike. Eu acho que tá errado o valor, hein, Mike? Tá 3 reais aqui o tomate, o alface, mas é 2,99, hein? Esse cara tá arredondando, hein? Hum, tá arredondando, meu irmão. Eu quero mais um centavo de troco, hein, rapaz. Né? Ih, rapaz. Bom, vamos então atrás de pegar... A cebola e a carne de porco, né? Se eu não me engano, eu vi a carne de porco lá naquele cara, moço. Lá de cima ali, ó. Eu acho que era isso aqui que vende a carne de porco, hein, Mike? Aqui, ó, ele vende a carne de porco. Peguei a carne de porco, ok. Agora a gente precisa, então, só daí do... Da cebola e... Deixa eu ver. A carne de porco. E a gente precisa de um pote, Mike. Precisa de um pote, acho que vai fazer tudo. Ah, tem um pote aqui, moço. Peguei um pote. O que você acha a cebola por aqui? Bom, vamos ver se você consegue encontrar a cebola aí do outro lado, Mike. Vou ver se alguém consegue vender a cebola. Legalzinha a música, né, que tá tocando aqui de fundo, né? Né? Essas músicas aqui do supermercado são bem aconchegantes, bem legal. Né? Enfim, Mike, já quando você vai vendo aí se alguém vende a cebola, eu vou ir atrás de fazer os outros itens. Que no caso, pra salada é o alface, cebola também e uma tábua de cortar. Eu vi a tábua de cortar nesse cara aqui, ó. Beleza, eu vou ver se eu acho a cebola aqui, tá? Ok, esse cara tá vendendo uma tábua de cortar aqui, ó. A tábua de cortar aqui e um outro item da nossa lista. Achei a cebola, o cara falou pra mim que não tinha que colocar no estoque ainda. Ei, homem. Sério? Peguei, peguei a cebola. Você pegou duas, Mike, é duas que a gente precisa, moço. É uma cebola pra arroz. Tá na promoção. Boa, beleza. Aqui é uma cebola pra salada e outra com arroz e feijão. Agora, Mike, pra sobremesa, o bolo, a gente vai precisar de uma massa, que eu acho que a massa tem aqui, galera, que massa. Vou jogar aqui pra você a cebola, ó. Ah, beleza. Olha, senhor da mesa, hein? Você foi educado, hein? É, fi. Você pegou até três? Você quer comer uma depois? Quero comer uma. Eu como cebola. Eu gosto de cebola crua. Sério? Gosto. Enfim, pra gente pegar aqui, galera, fazer o bolo, já precisar da massa. A massa em inglês, galera, é chamada de Doug. Meio que Doug. Doce. Doce. Nome estranho pra massa em Doug. É, eu não sei se pronome ser Doug. É D-O-U-G-H, ó. Isso aqui, ó. Essa aqui é a massa que a gente precisa do nosso bolo, ok? Vamos ver, então. Além da massa, Mike, a gente vai precisar também de um pote, um açúcar, um açúcar, pote de chocolate e leite de soja e algum outro item lá que tem na outra página. A açúcar a gente tem aqui. Um pote de chocolate ali também, ó. Cocoa powder. Cocoa powder é pote de chocolate. E aqui é o pote, né, galera? Aqui é o pote que a gente precisa. Sim. E leite de soja e a tijara de mistura que tem também. Ah, esse aqui é a tijara de mistura aqui, leite de soja. Sim, esse mix em bowl e o soy milk. Ok, boa. Então a gente vai precisar de algum outro tipo de pote. Deixa eu ver que não, ele vem de alguns pãos aqui. Mike, vou pegar um pouco de pão francês, hein? Pra mexer os petiscos antes do jantar. O que você acha? Vou pegar, pode pegar. Tem pão de cebola aqui também. Bom, eu acho que no geral a gente realmente já fez toda a compra que a gente precisava, né? Vamos conferir. Eu vou falar aqui pra você que você confere, tá? Ok, vamos lá. Três alhos. Ok, tem três alhos. Um frango. Tem. Um espreendedor. Tem. Uma azeitona. Tem. Então o frangão tá concluído. Agora arroz e feijão. Um feijão. Tem. Uma cebola. Tem. Um arroz. Também tem. Uma carne de porco. Também tem. Um pote. Certo. A salada é bala, filho. A salada é alface, cebola e tal de cortar. Já tem já, né? Já tem. Tudo certinho. E o bolão é uma massa, um pote, um açúcar, um pote de colate, um leite de soja e uma tigela de mistura. Peraí, tá faltando um pote. Tá fazendo um tipo de pote, Mike. Eu não sei que a gente use o pote pra fazer alguns, acho que do arroz e feijão, se a gente usar ele novamente, hein, Mike. O que você acha? Eu vou levar dois potes, Mike. Por verdade, qualquer coisa, a gente usa um pote velho na Shumelabs. É que a gente tá comprando tudo isso novo, galera, pra poder fazer um bom jantar pros youtubers, entendeu? Mas enfim, se a gente não conseguir, a gente usa o VEI e fala que foi o novo, né? Não tem problema não, né? Vamos passar no caixa, moço. A gente vai preparar o jantar, tá? Ok, beleza. Vamos lá, então. Ah, olha que da hora. Então o Pessan já fez essa proteção aqui pros convidados não caírem lá embaixo. Beleza. Só precisa esperar o Mike ficar pronto pra gente começar a cozinhar. Opa, moço. Chegou já? Já tô pronto, Fih. E já vamos cozinha já, porque os convidados já estão chegando, hein? Sim, exatamente, Mike. Os ingredientes já estão todos selecionados e preparados lá na cozinha, Mike. A gente já deu um tapa aqui na sala de jantar pra deixar ela um pouco mais organizada, né, moço? Só que... Olha aí pra cima ali, olha ali. Olha, você botou um lustre, né? Caramba. Fih, tá muito bonito, tem que ficar chique. Mas aí que tá, Mike. Esse lustre já me lembrou de uma coisa, Mike. Eu acho que o Jorjão e o Gutim, se eles estiverem aqui na festa, eles vão quebrar o lustre, comer comida, derrubar tudo no chão, bater em algum convidado. Vai dar alguma merda se eles estiverem aqui, moço. Pé, que eu já cuidei do Jorjão e o Gutim. Como assim? O que que você fez? Olha só. Uai, que nem aquele lugar que você conta de conta que o Mike falou que ia trazer nós, não, né, Jorjão? Eu acho que eles fizeram isso de propósito, hein? Eu também acho enganar nós, hein? E agora? Mas não vai embora, né? Sei lá, uai. Pelo menos eu trouxe meu pão. Não, dá um pedaço aí. Não! Vai gabo. Mike, tem certeza que é uma boa ideia? Eles já são crescidos, Pé, que eles vão sobreviver naquele deserto lá, totalmente abandonado de noite. Mike, 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 você tem noção do que você fez, né? Fih, é o Jorjão e o Gutim, Pé. Você tem noção do que que seria deixar eles aqui, né? Muito pior. É, realmente. Enfim, depois a gente busca eles, né? É, depois a gente vai lá buscar eles. Enfim, chegando aqui na cozinha, os ingredientes eu deixei tudo preparado aqui, ó, Pé. Boa, Mike. Eu posso começar a fazer o frangão, que é o prato principal? Pode ser que eu vou fazer o arroz e feijão, pode ser? Ok, então vamos pegar os eles aqui que eu preciso pra fazer o frangão e tudo mais. São esses itens aqui, galera. Vamos então já vir aqui pras mesas da crafting. Legal que esse lugar, Mike, sabe que você tá me lembrando? Aquele episódio que a gente viu com o pequenininho e foi procurar o Jorjão Escondido. Bem legal, né? Pô, aquele episódio, galera, é muito bom. Foi muito legal ficar aqui na cozinha, que gigantesca, rapaz, hein, ó. Foi incrível aquele episódio. Aquele episódio foi da hora pra caramba, galera. Então tem que pegar o juicer e colocar a olívia pra... A oliva, na verdade, a azeitona. A olívia. Eu lembro que eu falei, eu falo olívia, é meio maluquice na minha cabeça. Sei lá, não sei porquê, é porque eu acho que eu lembro do Popeye, que era um desenho que eu gostava bastante. E na minha cabeça é automaticamente olívia, não sei porquê. Enfim, daí a gente bota o frango aqui, galera. O alho aqui em volta e daí, aqui no canto, a gente coloca isso aqui. Boa, Mike, já fiz aqui o frango ao molho de alho, vamos dizer assim. Da hora, hein, tá aqui, ó, Mike. Eu já fiz o feijão e o arroz, arroz e feijão. Boa, Mike, então já bota o arroz e o feijão aqui. Agora só falta, galera, lembrando que refrigerante, essas coisas, a gente já pegou tudo, Mike. Deixando esse negócio no chão, moço, guarda aqui no baú, Mike. Mas, desculpa, desculpa, meio que caiu. Ok, beleza, vamos deixar aqui as sobras. Agora, Mike, só falta a gente fazer a salada e o bolo, que é bala também, né? Que tal eu faço as saladas e faz o bolo? Ok, bora lá, então. Meu Deus, eu tô morto, eu não aguento mais cozinhar. Mike, já colocou tudo na mesa, moço, tá tudo pronto, Mike. Tá tudo pronto, tá tudo pronto, nossa, eu tô cansado, hein. Agora é só esperar. Só esperar, qualquer coisa o Peçanha tá lá em cima, ele disse que ia ligar pra gente, Mike, tá com o celular na mão? Tô com o celular na mão. Ó, ó, tá ligando, atende, Mike, atende. Tá ligando, atende, atende. Alô, Peçanha? Já tão entrando? Pode deixar entrar, Peçanha, que tá tudo pronto. Sim, tá tudo pronto, pode mandar entrar. Eles entraram? Sim, moço, tão chegando, enfim, vamos dar uma última olhada aqui pra ver como tá a mesa, né? Mike, ó, tinha tudo pronto, moço, não dá tempo de mexer em nada, Mike. Tá tudo aqui, as comidas já são selecionadas, a gente colocou outras comidas de plástico, mas, enfim, pra decorar, enfim, tá tranquilo, né? Tá tranquilo, agora só esperar eles chegarem e fazer a festança, né? Nossa, isso vai ser legal demais, galera. Mike, o jantar tá sendo um estouro, galera, acho que todos os convidados gostaram da comida, a gente fez bem, hein? Rapaz, acho que nós cozinhamos bem, a gente pode virar um bom chefe de cozinha. Sim, Mike, além disso, vários youtubers vieram, Michael Selbit ali, o Batista, o Eric, o Authentic, o Cafeinado ali atrás, também tem um Phelps aqui, o Guaxinim, um Case, com o LJV, eu acho que eu esqueci de alguém, também tem vários aqui, tem vários youtubers, né, tem esse cara aqui, inclusive, que eu nem sei se ele foi convidado, mas, enfim, ele não tá comendo bem, hein? É, enfim, pelo menos eu não tô gostando da comida, né, galera? Mas, enfim, a gente vai encerrar o vídeo por aqui, galera, espero que tenham gostado, se desculpem a gente, mas a gente tem um jantar pra comer, uma festa pra aproveitar, né, Mike? Sim, tem que aproveitar a festa, mas se você gostou desse episódio aqui de Chumeleve de hoje, deixa aquele bala no like, se inscreve no canal caso você não é inscrito, e até mais, tchau! Tchau, tchau, galera! Vamos comer, Mike, ó, eu vou pegar esse lado aqui, você senta lá pra mim mesmo pra conversar, e aí, Guaxinim, tudo bem? Buxim, cadê eles, uai? Tô começando a ficar com fome! Uai, já passou umas 8 horas que eles sumiram e não vim até agora, vai buscar nós, não? Sei lá, uai! Buxim, por favor, me ajuda! Não ajuda o quê? Você é maior que eu, sei que eles me ajudaram, uai! Cadê eles, uai? Por favor! Ah, vai cair lá, Jornal! Ah!